Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Meu povo, acho que a gente não vem tão feliz pro pós-jogo igual a gente veio pro pós-jogo contra o PSTC, né? Acho que o jogo contra o PSTC acabou sendo uma goleada muito melhor de acompanhar, muito mais divertida de ver o Atlético jogando. Mas eu acho que a última excelente impressão que a gente deixou no último jogo não pode de alguma maneira contaminar a impressão que a gente deixou nesse Atlético. 1, Cascavel 0, mais uma vitória protocolar do Atlético no Campeonato Paranaense, mais um jogo onde o placar mínimo é suficiente pra garantir não só apenas a vitória, mas a invencibilidade, o primeiro lugar do Atlético no Campeonato, acho que até agora é um campeonato que ficou ou está ficando muito marcado por vitórias protocolares do que por grandes goleadas como foi no jogo contra o PSTC e eu vou falar um negócio pra vocês, tudo bem. O Campeonato Paranaense, na minha visão, não é pro Atlético sair goleando. Se o Atlético conseguir golear, muito melhor. Mas eu acho que o Atlético, durante toda a competição, ele vem conseguindo entregar algo fundamental, que é criar mais que o adversário e sofrer pouco. O Atlético, mais um jogo, sofreu pouco. A primeira finalização minimamente perigosa da equipe do Cascavel foi com 12 do segundo tempo. E se a gente for enumerar as chances que o Atlético acabou perdendo, a gente fala de um placar que poderia ser bem mais elástico. A gente poderia, naturalmente, estar falando de mais uma goleada. Mas, por exemplo, a gente teve uma noite muito ruim do Mastrani. Uma noite onde acabou perdendo gols que poderiam, como ele fez no jogo contra o PSTC, matar a partida e deixar um jogo muito mais aberto pro Atlético construir uma vantagem maior. Tudo bem, o Mastrani vai perder gols. A gente não tá botando o fato do jogo não ter sido uma goleada nas costas do Mastrani. Eu acho que existiram algumas decisões que a gente pode repensar pra sequência do campeonato. Tá muito claro que o Osório, ele dividiu dois blocos de time titular e time reserva. E tá fazendo esse revezamento. E acho que um pouquinho mais de equilíbrio talvez fosse a fórmula ideal. E acho que o Atlético, ele caminha passos largos pra ser realmente esse primeiro colocado do Campeonato Paranaense nessa primeira fase. Aí no mata-mata é um outro campeonato. Até lá, a gente tem jogos contra times fortes. Tem o Curitiba, que é o grande rival do estado. Tem o Operário, tem o Londrina. Então o Atlético ainda vai ter que mostrar que, pelo menos, vai continuar ganhando nessa reta final de Campeonato Paranaense. Pra aí chegar mais pronto no mata-mata. E óbvio, nessa reta final de Campeonato Paranaense, onde o clube tem que estar apresentando algo melhor. Levando em consideração a proximidade de Campeonato Brasileiro, de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil. O Atlético, ele precisa terminar o Campeonato Paranaense num nível melhor do que vem apresentando. Mas reforço, não acho que foi um mau jogo. Acho que o Atlético, ele conseguiu se impor contra o Cascavel. Foi um bom primeiro tempo que a gente merecia ter saído com mais gols. E acho que essa questão do Atlético sempre perder muitos gols é sim um problema. Acho que essa questão do Atlético perder muitos gols é sim uma questão. E acho que a partir disso, a gente fica com uma impressão de... Ah, não foi tão bom. Mas se o Atlético tivesse acertado um pouquinho mais o pé, estaria todo mundo sorrindo, feliz e contente. A gente vai trazer o Campinho pra analisar taticamente. O Atlético mantém a estrutura do último jogo, mas muda o perfil com algumas mudanças de características e algumas peças. E acho que isso diz muito sobre o que foi o jogo do Atlético. E mais do que isso, quais as intenções que o Atlético teve nesse jogo contra a equipe do Cascavel. Então, um segundo pra gente trocar de tela. Olha, gente. A gente teve essa escalação aqui no jogo contra o Cascavel. Até demorou bastante sair a escalação, né? Foi Bento no gol. Três zagueiros, Madson, Thiago, Gamarra, Fernandinho, como esse primeiro homem. Vinícius Cauê, Eric, Pablo no meio. Canobi, Coelho de abertos e o mais treino. Mais à frente, um 4-2-3-1 defendendo. E esse 3-4-3 mais referentão atacando. E qual era a grande intenção do Atlético no primeiro tempo? E eu quero destacar primeiro o seguinte, que eu acabei esquecendo. A gente teve uma mudança clara aqui no perfil do time da última partida. A gente tinha Zapeli. O Pablo acabou entrando no lugar do Zapeli. E a gente tinha Eric pra jogar no lugar do Christian. O que que isso acabou mudando? Você perdeu criatividade. Zapeli e Christian são jogadores muito mais criativos. São jogadores muito mais intuitivos, mais inventivos. E você aposta em Pablo e Eric, que são jogadores muito mais físicos. Mas jogadores que também dão um volume muito mais forte na hora de você chegar pra finalizar. Canobi e Coelho pelos lados foram peças importantíssimas pra gerar muito jogo. cruzamentos e você sempre tinha Pablo e Eric chegando de trás, atrás do Mastriani, pra sempre ter essa área mais povoada. Então você teve uma mudança de intenção. Era construir menos pelo meio, construir mais pelos lados. E a gente vai entender como o Atlético fez isso. O Atlético, ele subia a partir de triângulos, né? Então o que que o Atlético buscava ter? Triângulo por um lado e triângulo pelo outro. Canobi, Gamarra e Vinicius Cauê pelo lado esquerdo. Aí você tinha Madson, Eric e Coelho pelo lado direito. Thiago Heleno subia aqui. Fernandinho ficava mais ou menos aqui também pra essa distribuição de bola. E o Pablo avançava muito. Ah, Thiago, mas o Atlético não teve tanto meio campo na primeira etapa. Não teve mesmo. Não teve mesmo e era intenção. Porque, por exemplo, a bola chegava no Thiago Heleno, chegava no Fernandinho. E o Atlético, ele não buscava o meio como buscou nos outros jogos. O Atlético buscava sempre o lado do campo. Óbvio que essa bola passava pelo Eric, mas o Eric já trazia aqui pro Coelho. Ou passava pelo Cauê, já trazia aqui pro Canobi. Acho que, inclusive, a gente atacou melhor pelo lado esquerdo. Por causa dessas interações, Canobi e Vinicius Cauê. Vinicius Cauê é um jogador muito específico. Vinicius Cauê, eu acho que ele chama atenção pela sua descrição. Um jogador que não vai aparecer tanto pro jogo, mas um jogador que vai estar sempre te dando ritmo, qualidade de passe, numa zona onde o Atlético quer ter muito a bola, que é essa zona central. Beleza? O Atlético chegava pelo lado, cruzava. Quando cruzava da esquerda, o Eric tava mais aqui. E quando cruzava do lado direito, o Canobi tentava atacar as costas do lateral. Então, o Atlético sempre buscava ter bastante gente nessa zona de finalização. Teve um cruzamento muito perigoso do Coelho pro Maestrani, que acabou cabeceando pra fora. O Canobi tentou também outras bolas. Uma acabou sobrando pro Maestrani ali no começo do segundo tempo. Teve uma que o Gamarra cabeceou perigosamente. Mas o Atlético chega ao gol num momento onde o Fernandinho tá pelo lado, faz um cruzamento extremamente preciso. E o Pablo meio que se desvencilhando do marcador. O marcador começa a olhar o Maestrani e o Pablo vai lá, acaba fazendo gol. O Pablo que também já tinha perdido uma bela chance depois do Bento fazer um lançamento muito legal. E o Atlético sai pro intervalo com essa impressão. Então, criamos, sofremos basicamente nada. O Cascavel nem chegava no campo de ataque do Atlético. E no segundo tempo, naturalmente, os outros gols vão aparecer. Eu até cheguei a falar um roteiro muito parecido do jogo contra o PSTC. Porque, de alguma forma, a gente tinha controle total do jogo. Chegou o gol na reta final do primeiro tempo. E depois só ia construir o resultado. O Atlético volta da mesma maneira. Controlando o jogo, sofrendo pouco. O Cascavel demora 12 minutos pra ter a primeira finalização perigosa, como eu já tinha falado. Mas, a partir dos 15, 18 ali, eu acho que acontece a substituição tripla, né? Porque sai Pablo, sai Maestriani e sai o Vinícius Cauê. Entra Zapelli no lugar do Pablo. Entra Julimar na centro avância. E entra Christian. Só que a gente passa a ter um problema. Que a gente não vinha tendo. Que é o seguinte. O time, ele perde físico. É um ponto importante. O time cansou. E o time, ele passa a ter dificuldade de fazer essa bola chegar nesse trio. Julimar, Zapelli e Christian. O Christian não tava voltando pra buscar tanto o jogo como o Vinícius Cauê tava fazendo. E tal, a gente tinha um trio por dentro e a gente fica mais ou menos assim. A gente muda um pouquinho o formato do nosso meio campo, né? Muita liberdade pra Zapelli. Muita liberdade pra Christian. E o Julimar na frente. Um atacante completamente diferente. Um atacante de mais mobilidade. Um atacante de mais ataque à profundidade. O quê? Qual foi a grande questão? Você já tinha um Fernandinho cansado. E você já tinha... E o Eric não é esse cara. Então, acho que até pela saída do Vinícius Cauê, que é esse cara do passe, o Atlético, ele tinha dificuldade de fazer essa bola chegar limpa nessa zona aqui. Que era a zona pra Christian, Zapelli e Julimar brilharem. Era sempre muita disputa, sempre muito confronto. Os jogadores, o Lucas Cavell chegando duro neles, sabe? Até que o Zapelli, ele acaba saindo machucado. Se você perceber, muitas faltas foram marcadas no segundo tempo. Então, o jogo desse trio não acontece. Já era uma zona central muito congestionada pelos jogadores do Caescavel. E o quê que sobrava pro Atlético? Voltar a atacar pelos lados. Tanto que tem uma jogada em profundidade aqui do Canobi. Que o Canobi cruza pra trás, o Zapelli quase toca. E o Julimar, claramente agarrado, sofre um pênalti. Então, o Atlético, ele não conseguia jogar por dentro. E quando jogava por fora, não tinha mais a opção de cruzar bolas. Foi cruzando bola que o Atlético, ele conseguiu chegar ao seu gol. E as jogadas mais perigosas. Teve também uma boa ultrapassagem do Vinícius Cauê no começo do primeiro tempo. Que eu esqueci de falar que acabou gerando uma finalização do Maestrani. Que ele não conseguiu fazer o gol. Foi basicamente no mesmo momento que ele faz o gol no início do segundo tempo. Quanto o PSTC. Então, a gente estaria contando basicamente a mesma história. E a partir dali, acho que o Atlético teria até mais tranquilidade pra construir o placar. Logo depois, você teve o Coelho fazendo uma falta dura. Saindo do jogo. O Madson virando esse ala. E entrando o Kaique Rocha. E na reta final, por um motivo de prevenção. Sai o Zapelli. E entra o Jader. Foi um jogo burocrático. Não foi um grande jogo. Não foi um jogo pra gente exaltar, chamar atenção. Foi um jogo onde o Atlético poderia ter ido muito melhor. Mas, repito. Acho que dentro desse intuito de criar mais e sofrer menos. Apesar de um ou outro contra-ataque ter incomodado um pouco mais no segundo tempo. Acho que o Atlético conseguiu cumprir bem a sua missão no jogo contra o Cascavel. Eu acho que tiveram dois pontos pra se chamar atenção positivamente de maneira coletiva. Acho que o time teve uma pressão pós-perda muito interessante. Algo que a gente não tinha na temporada passada. E acho que foi o motivo da gente acabar sofrendo vários gols. Porque a gente tentava pressionar. Não conseguia. Transição do time adversário. A gente acabava tomando gol. Então, acho que isso foi um mérito muito legal. O time recuperou muitas bolas do campo de ataque. E o time também. Acho que esse lado do cruzamento. Ele acabou encontrando muitas soluções. Levou muito perigo. Não dava pra atacar por dentro. Vamos atacar por fora. Que acaba sendo a melhor opção. Então, acho que nesse sentido, o Atlético pode ter certeza que fez um bom jogo. Agora, pra terminar rapidamente. Já estão 12 minutos de vídeo. Eu vou chamar vocês pro Top 5 pra gente definir quais foram os 5 melhores jogadores da partida do Atlético. Você tem total direito pra discordar do meu Top 5, tá? Se você achar que um jogador que eu acabei colocando entre os melhores da partida não esteve entre os melhores da partida. É só você comentar aqui. E aproveita, deixa o like. Se inscreve no canal. É a partir da ajuda de vocês. Que a gente consegue chegar cada vez a mais pessoas. Tamo se aproximando da marca de 25 mil. Conto com a ajuda de vocês. Beleza, rapaziada? E vamos começar esse Top 5 com um jogador improvisado, né? Tá nessa polêmica. Ah, o Osório tá inventando muito. O Osório não tá inventando muito. A gente vai debater isso ao longo do dia. E eu queria falar do Madson. O Madson como zagueiro, eu já tinha falado pra vocês aqui que era uma opção que eu nem sei se eu curtia muito, mas eu achava que ele tinha algumas boas características. Jogador alto, jogador forte, jogador rápido. E acho que o Madson defendendo profundidade foi muito bom. Correndo 20, 30 metros pra trás pra evitar os ataques em velocidade ou contra-ataques. The Cape do Cascavel, acho que ele cumpriu bem seu papel. Acho que quando foi jogar de ala, depois da saída do Coelho, não foi tão bem. Pelo fato de... Enfim, já tá cansado, fisicamente desgastado. Mas eu acho que como o zagueiro, o Madson fez sua principal apresentação. Alguns bons passes quebrando linha. O próprio Osório elogiou ele na coletiva. Então, é um cara que eu gostaria de chamar a atenção positivamente. Acho que fez um bom jogo. Número 4 e número 3. A explicação era muito parecida, tá? É que eu acho que o jogo do Canob foi um pouco melhor que o jogo do Coelho. Mas dentro de uma estrutura que o Atlético, ele buscava gerar muitos cruzamentos e gerar perigo. Eu acho que o Atlético, ele levou perigo. O Coelho botou a bola na cabeça do Maestrani, que quase foi gol. O Canob botou a bola na cabeça do Maestrani, que quase foi gol. O Canob cruzou uma que quase saiu o gol ali com o Zapele e o Julimar. Cruzou outra que quase saiu o gol com o Gamarra. O Coelho também se movimentando muito ali pelo lado direito. Então, acho que assim, dentro da ideia do jogo, dentro da proposta do jogo, acho que os dois foram muito úteis. Acho que... Ah, erraram alguns, vários cruzamentos. Erraram, mas também acertaram. Eu acho que foi o fato deles terem acertado que o Atlético acabou ganhando a partida. O Gamarra entra na lista, né? Assim, tá muito difícil não botar o Gamarra numa lista de melhor da partida. O Gamarra sempre muito firme, o Gamarra sempre muito seguro. O Gamarra sempre muito impositivo. É difícil você ver o Gamarra errando. É o jogador que chegou no campeonato paranaense, no futebol brasileiro, e se adaptou numa velocidade absurda. Então, é um cara que eu acho que vai estar em mais e mais listas aqui de top 5. Porque dentro da sua função ele cumpre muito bem. Em alguns momentos aparece fazendo outras funções. Em algum momento chegou até a fazer um certo lateral esquerdo por ali. Chegou um pouco mais na área pra finalizar. Então, Gamarra no nível muito alto. E que saudade eu tava de botar o Fernandinho nessa posição mais alta do nosso ranking. Tinha tempo que a gente não botava o Fernandinho nessa posição de melhor jogador da partida. Dominante, seguro. Distribuindo bolas muito bem no primeiro tempo. O ritmo do jogo acontecia a partir dele. Um pouco mais influente na chegada na frente do que vinha sendo nos últimos jogos. Caiu fisicamente no segundo tempo. É natural, mas é aquilo. O Fernandinho não tinha nem que estar em campo no momento que ele caiu fisicamente. O Fernandinho devia estar sendo poupado. Então, de maneira geral, acho que o Atlético teve ali um jogo, repito, novamente, protocolar. Poderia ter sido melhor. Deu pra ganhar. Vamos pra mais um jogo agora. Voltamos a jogar fora de casa. Mas acho que algumas questões coletivas se sobressairam. E fico feliz com a atuação do Fernandinho como toda. E acho que o Osório pode tirar boas lições. Não foi um jogo onde o Osório acertou tudo, mas acho que, de alguma maneira, ele teve alguns indícios. Que o meio precisa ser um pouquinho mais criativo. Que a gente ainda tem uma deficiência na volância. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.